Bom dia, meus amigos! Tudo bem com você? Com vocês? Hoje estou aqui em Catanduvas, São João do Jacutinga. Vou mostrar para vocês aqui uma comunidade abandonada. Vou mostrar para vocês aqui uma igreja e um pavilhão e uma quadra de bocha abandonada no meio da mata. Vamos ver se nós conseguimos subir aqui. E abandonadona essa comunidade. Olha, pessoal! Aqui está o pavilhão e aqui em cima a igreja. Vou mostrar a igreja primeiro para vocês aqui. Ali é o pavilhão e aqui é a igreja. Olha só! Uma igreja muito bonita. Olha só! como que é que isso é? Está aberta? Está aberta. Olha só que bonita! muito bonita! Um lugar bem bonito! e aí olha só! e aí o pavilhão e aí o pavilhão olha só. para a cidade e fica tudo meio abandonado olha só a construção do tijolo fizeram tijolo à vista muito bonito a construção vendo que está no meio da mata você que gosta desse tipo de conteúdo compartilhe, comente São João de Racutinga em Catanduvas agora nós vamos descer aqui temos aqui o pavilhão está a bairro aberta a janela mas nós não vamos entrar porque não fomos convidados olha só o barracãozão a igreja que a gente entrou ali estava aberta porque a igreja as pessoas entram para fazer suas orações geralmente as pessoas deixam abandonadas deixam abertas as coisas em lugares abandonados que alguém usa para guardar fêmur olha só o barracãozão lugar bom para fazer bailinho olha aqui uma casinha e tal dá uma olhada aqui atrás onde é churrasqueira um lugar bem bem bonito mas é como eu falei o pessoal vão embora para a cidade não tem mais ninguém que cuida sempre é assim olha só a mesa da última festa que fizeram não parece lugar bonito vou mostrar para vocês aqui parece uma casinha passar por baixo porque é isso aqui é cetleto com certeza tem alguém que solta a gada estou aí pessoal o vídeo de hoje para vocês assistirem curta, comentem deixe seus like, dislike até o próximo vídeo o próximo vídeo